O GE.com fez uma matéria bem bacana hoje, mostrando a evolução das redes sociais do Glorioso. Isso mostra que quando é bem gerida, tanto Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, você tem ali a interação com os torcedores. E é algo que eu sempre falei aqui no canal. Quanto mais interações, quanto mais inscritos, quanto maior o engajamento, mais grana entrará nos cofres do Botafogo. Por que, Tef? As empresas, elas sempre verificam quanto tem de interação nos canais, quanto tem de interações nas redes sociais, como é a interação ali em relação a curtidas. E é muito importante que o torcedor botafoguense, aquele principalmente que não tem condições de ser sócio torcedor, de pagar uma quantia em relação a isso, que siga todas as redes sociais do clube. mesmo na hora que o Botafogo estiver passando por um momento complicado, sem vitórias, perder o jogo. Evite, por exemplo, em publicações de patrocinadores, em uma fase ruim, xingar, mostrar algo que não está satisfeito, porque isso é ruim para você conseguir um novo patrocinador para o Botafogo de futebol e regatas. Então, todo esse trabalho feito nas redes sociais, ele é importantíssimo que seja de uma maneira bem feita, qualificada. E a equipe de comunicação do Alvinegro é muito boa e tem feito um trabalho bem bacana. Então, torcedor, eu peço isso, se vocês curtem aquilo que eu falo, se vocês ouvem aquilo que eu falo. Nas publicações do Botafogo, curtam todas, em qualquer rede social. Pintou uma publicação de um jogador que talvez você não goste nas redes sociais? Não precisa comentar, mas deixe lá a sua curtida. Entrou ali, se está no TikTok, pintou alguma coisa? Vá lá também no TikTok, curta, no Instagram, siga. É assim que tem que ser feito para o Botafogo conseguir um maior engajamento e que ele também consiga novos patrocinadores apenas para as redes sociais. A Ortopride, por exemplo, é uma delas, que você tem essa empresa patrocinando o Botafogo apenas nas redes sociais. Quando tem algum gol Alvinegro, aparece ali a imagem do jogador com a Ortopride no cantinho. Então, torcedor, essa é a minha dica de hoje. Sigam todas as redes sociais do Botafogo, porque isso é importantíssimo para o Glorioso. Sou o Thiago Franklin, interajam sempre, tá, galera? Retweetem, curtam, compartilhem, comentem. Tudo aquilo que vocês fazem aqui no canal, façam também nas redes sociais do Botafogo, porque é muito importante para o clube que a gente ama. Sou o Thiago Franklin, jornalista e botafoguense, com muita chuva em volta redonda. Este é mais um Almoço com o TF, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira chuvosa, véspera de feriado, com muita chuva, meus amigos. Tá chovendo pra caceta. Se você não me conhece e caiu aqui de paraquedas, e caso goste desse conteúdo, eu peço humildemente a sua inscrição. Se você já é um membro ativo aqui do canal, vem todos os dias, eu peço que você conheça o meu novo espaço onde falo de Botafogo, que é no Botafogo no Coração. Tem vídeos novos todos os dias lá, hein, gente? Não é somente aqui, tem vídeos lá e vídeos cá. Então, meus queridos, vocês podem seguir o Botafogo no Coração, que eu tenho certeza que vocês irão curtir os conteúdos de lá. Estamos com quase 30 mil. Me ajudem a embater essa marca de 30 mil. De repente, 35 mil nesse mês de novembro. E esse nosso conteúdo do horário do almoço está em nome de One Cheesebet. Patrocinador do canal do TF. Se você gosta de fazer aquela fezinha marota, moleque, você era lepe. O Cheesebet é seu lugar. Vocês viram aí que viralizou um torcedor do Vasco? Ele apostou uma grana, 20 mil reais, que o Vasco iria ganhar do Havaí e tomou crel. Porém, no dia seguinte, ele fez aquela aposta combinada e ganhou 20 mil. Dá pra vocês fazerem aquelas fezinhas marotas, moleque, serelepes em todos os esportes que vocês quiserem. E a partir daí, vocês ganharem uma graninha bem serelepe pra vocês. Um Cheesebet é nosso parceiro, está aqui no primeiro comentário. Link pra vocês clicarem, código pra vocês usarem pra poderem ganhar o dobro daquilo que vocês colocarem inicialmente. E o e-mail, caso vocês queiram ganhar uma camisa do Botafogo. Mandando ali a comprovação na inscrição. Um Cheesebet é nosso parceiro e eu recomendo. Rodrigo Capello, que é especialista na parte financeira do GE, falou no seu blog semanal que ele não acredita que Botafogo e Cruzeiro consigam investidores internacionais. Irei ler aqui algumas aspas deste jornalista pra vocês entenderem as suas falas. Parte do capital SAF será vendida para terceiros. Pode ser um empresário que cansou de mercenato e quer ser proprietário. Torcedor rico pode ser um fazendeiro do Mato Grosso que quer diversificar negócios. Podem ser companhias ou fundos estrangeiros que correm riscos elevados para multiplicar seus investimentos. A XP quer isso. A XP Investimento já deixou claro que busca investidores internacionais. tanto para Cruzeiro quanto para Botafogo. E esse é o primeiro ponto que este banco de investimentos está em busca. Segundo o jornalista, não duvido que Botafogo e Cruzeiro valorizarão quando voltarem à primeira divisão. E estiverem com finanças organizadas. Mas por que um estrangeiro entraria no Brasil por meio de negócios tão arriscados? Por que adquirir um clube endividado na casa de bilhão? Mesmo após a negociação centralizada, ferramenta criada para a SAF, clubes e empresas terão de mandar parte da receita para pagar dívidas da associação. Por que o investidor dividiria o controle com as associações e seus conselheiros? Por mais que haja promessa de autonomia, interferência política significa risco. Os clubes e empresas existirão porque Botafogo e Cruzeiro estão interessados na renegociação forçada das dívidas. Pode ser que mecenas participem do negócio, talvez o fazendeiro matogrossense iludido com a paixão nacional. Dólares e euros estrangeiros só acreditam quando caírem na conta. O Rodrigo Capello sempre tem um viés mais pessimista em relação à SA. Desde o primeiro momento que o Botafogo colocou a mesa que pensaria em se tornar um clube empresa, ele sempre foi, digamos que, reticente ao extremo sobre as dívidas do Botafogo, sobre a maneira que o clube estava pensando. E agora, novamente, com a parceria com a XP, ele se mostra totalmente pessimista que isso aconteça do Botafogo conseguir um fundo estrangeiro. Porém, neste momento, nós não estamos falando de cardeais botafoguenses, nós estamos falando apenas de um lado de torcedor. Estamos falando de um grupo de investimentos, um banco de investimentos, como a XP. E a partir do momento que esse banco de investimentos diz que tem possibilidades do Botafogo e do Cruzeiro terem parcerias fortes a respeito de SA, eu vou achar que quem tem um ponto positivo? O jornalista ou a empresa? Com todo o respeito que eu tenho ao Rodrigo, eu fico do lado do banco de investimentos. Posso estar errado, mas eu prefiro acreditar que a XP não iria jogar o seu nome na lama, colocando que a possibilidade de ter um investidor, um banco estrangeiro, um investidor estrangeiro, um gringo, colocando dólares e euros dentro do Botafogo, eles tenham falado da boca para fora. Pelo menos é o meu achismo a respeito desse tema, e eu quero saber o achismo de vocês aqui nos comentários. Por que? Tudo o que foi falado pelo Rodrigo é um achismo. A parte da XP não é achismo, é um trabalho profissional que eles estão tendo. Mas comentem aqui o que vocês acham a respeito desse tema. Mais um Almoço com o Tef chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde, sarei de volta com mais um Noite Alvinegro. Terceiro e derradeiro conteúdo nessa segunda-feira chuvosa aqui em Volta Redonda. Falei como que está aí a segunda em suas cidades. Entrem lá no Botafogo no coração, tem vídeos para vocês. Valeu galera, tamo junto sempre. Fui.